Olá, vamos passar a Semana Limpo. Um casal tentou passar cheques clonados em supermercados de canoinhas na quarta-feira e eles foram em dois estabelecimentos até serem encontrados pela polícia. Ao todo, eles tinham mais de 7 mil reais em cheques falsos. Um homem comandado de prisão ativo por tráfico internacional no Uruguai foi preso pela polícia militar em Porto União. Um policial de folga estava visitando uma casa à venda quando percebeu que o foragido estava escondido no banheiro. Ele foi levado ao presídio regional de Porto União. Duas motos furtadas foram encontradas escondidas debaixo do capim de um terreno na rua Bernardo Ousen, no centro de canoinhas. Quem as descobriu foi o filho do homem que registrou um boletim de ocorrência pelo furto dos dois veículos na segunda-feira passada. Na terça-feira, um veículo pegou fogo na BR-476, à altura do quilômetro 275, próximo à ponte do Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul. Ninguém se feriu e as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Um homem foi preso pelado em canoinhas. De acordo com a polícia militar, ele entrou em uma casa para furtar e acabou trancado no banheiro pelo dono do imóvel. Porém, uma testemunha afirma que o objetivo do homem era estuprar as moradoras da casa. Por isso, ele estava novo. Um homem que furtava vitrines de loja pescando as mercadorias com um marame foi condenado a quatro anos e meio de prisão. Ele teria furtado quatro lojas aqui de canoinhas usando o método. Ele colocava um gancho pelas frestas do vidro e puxava os itens para fora. Nós voltamos em 15 segundos. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até dez vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band. Veste você. Veste a vida. O advogado de Adilson Itkoski, o prefeito de Majorveira, Jorge Lacerda, teve sua firma contratada sem licitação pelo município de Majorveira pelo valor de cento e quarenta e um mil reais. A oposição ao prefeito na Câmara de Vereadores aponta a contratação como suspeita pela ligação entre o prefeito e a firma de advocacia. O vereador Três Barras de Nilson Engel, preso na quarta fase da operação mensageiro, teria recebido três mil reais mensais em propina da Serrana Engenharia por sua atuação para garantir a fraude às licitações que a empresa disputou no município, aponta o Ministério Público. Como teria participado do esquema por sete meses, estima-se que ele recebeu cerca de 21 mil reais. A empresa brasileira de saneamento EBS, de propriedade de um dos sócios da empresa Serrana Engenharia, investigada por corrupção ativa no âmbito da operação mensageiro, possui contrato em vigor com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Saneamento Ambiental de Três Barras, o Samasa. Desde 2018, o município repassou 8 milhões e 219 mil reais à empresa. A assinatura do sócio da Serrana consta como representante da EBS em contrato assinado com o Samasa. No pedido de habeas corpus negado ao então prefeito de Três Barras, Luiz de Vanzir Chimogiri, documentos da operação mensageiro revelam que mais de 1 milhão e 400 mil reais foram repassados a três agentes públicos da cidade. Segundo as investigações, Chimogiri teria solicitado e recebido, desde janeiro de 2017 até dezembro de 2021, 12 mil reais de propina. Na atual gestão de Chimogiri, o Grupo Serrana já teria recebido, até o momento, 6,4 milhões de reais em contratos com o município. A defesa do ex-prefeito de Canoinhas, Renato Pique, garantiu que ele não vai vir às oitivas relacionadas à operação entre Pater Filho, que acontecem na próxima semana. O juiz criminal da comarca de Canoinhas, Eduardo Veiga Vidal, havia determinado que Pique voltasse para Canoinhas pela primeira vez, desde que foi preso, em 29 de março de 2022, a fim de prestar depoimento pessoalmente. As oitivas começam nesta segunda-feira e devem se estender por todo o mês de junho. O Tribunal de Contas do Estado determinou a abertura de auditoria para apurar os 2 bilhões de reais em transferências voluntárias repassados no último ano aos municípios via Plano Mil. O relatório também mostrou que houve déficit de 157,7 milhões de reais na chamada Fonte 100, descumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer do TCE será enviado à Assembleia Legislativa para julgamento político-administrativo. É grave o estado de saúde de uma mulher canoinhas de 57 anos. Ela positivou para a Covid-19 e não possui registro de vacinação. Ela foi transferida para Joinville devido ao agravamento do quadro respiratório. A equipe de combate à dengue do Ambulatório de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde de Canoinhas realizou um faxinão contra a dengue no cemitério municipal. Seis amostras de larvas foram coletadas e centenas de recipientes que pudessem acumular água foram eliminados. A criança que teve os pés, pernas e uma mão queimados por um produto ainda desconhecido entre as barras passou por uma cirurgia que durou seis horas. O objetivo do procedimento foi enxertar tele em um dedo do pé para que o menino não perdesse o membro. Seis das dez cidades do Planalto Norte estão entre os 169 novos municípios de todos os estados da região sul que foram autorizados a instalar a infraestrutura para o 5G. São elas pela Vista do Todo e de Niópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva e Três Barras. Não estão na lista Canoinhas, Itaiópolis, Mafra e Porto União. Essas foram as principais notícias desta semana. Excelente semana para você e até a próxima!